Bom pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal. Nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar um monte de coisas. Estamos aqui no Galpão Auxiliar. Mas o vídeo, título do vídeo, a âncora do vídeo é a volta do Tubarão Branco. O Tubarão Branco voltou depois de um bom tempo parado, né? Foi aquele projeto bacana, aquele projeto legal que a gente fez junto com o Fogaça do Carro com Tudo, que levou lá para o Ney da Nascra. A gente fez aquele evento de entrega lá no Vila Paulistânia, um monte de gente viu. Como hoje, aquele dia chovia, 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 chovia. Então muita gente queria ir ver o carro, ver a entrega do carro, acabou não conseguindo nem chegar. E agora, meses depois, o carro está com a gente de novo. A gente teve aí um anticlímax dessa entrega por conta de um problema mecânico, que a gente vai falar, ligado à falsificação de peças, inclusive. Vocês vão entender tudo aqui no vídeo que a gente vai mostrar. Mas além disso, a gente vai fazer uma atualização aqui no Dalpão Auxiliar, para mostrar como é que as coisas estão. Vou mostrar um monte de peças que chegaram, peças para montagem dos doges, peças para montagem do Maverick. Vamos fazer uma atualização geral, mostrando aí o ômega Tubarão Branco. A gente veio aqui, como está chovendo, vou gravar uma parte desse vídeo aqui dentro. Fez aquela última movimentação. Tem uma vaga aqui em aberto, que é do Dart 81, que saiu, que vai para começar o processo de restauração. E os outros carros aqui estão esperando a vez deles. Quem está acostumado a ver aqui, está vendo que os caminhões não estão mais aqui. A gente fez aquele vídeo enorme, gigantesco, de 3 horas e 40 minutos. A gente mandou os caminhões lá para frente e agora eles estão lá. E aí, Orlando? Beleza? Bom, vamos lá fora então. Estamos aqui com a Malibu. Malibu 67. Diplomata 90. Sai blusa verde. GTI ali, o Golf aqui. Olha como o design do Gol Bolinha puxa bem, né? O do Golf Mark III, né? A gente vê um do lado do outro. Parece um filhote do outro, né? Um é o filhotinho do outro. O Corsa. O Corsa ficou com o vidro aberto. Aqui a gente não tem problema de gato. Mas sempre vão fechar. A gente funcionou o Corsa aquele dia, não? Não, a bomba está pronta. Ah, entendi. Precisa trazer a bomba de volta, né? É, a bomba elétrica. Porque aquele dia eu achei que o Ronaldo ia vir depois que a gente tinha colocado. Ele veio e tirou a bomba. Tirou a bomba e levou. Repara o refil. Boa. Aí precisamos fazer um negócio lá com o Rodrigo aí, dele levar ele para dar um trato. Deixar o 002 aí no lugar e trazer ele para cá. Ó, a gente teve um probleminha no nosso compressor aqui. Estamos com os carros com pneu murcho. Mas segunda-feira já o Orlando vai resolver. Vou tirar esse carro daqui em seguida também. Esse carro vai para o martelinho, né? Isso vai para o martelinho. O Maverick vai ficar do lado do amarelo lá para... Para referência de montagem. Então esses dois vão andar. Isso. O pontique amarelo volta. Pontique volta, tá? Troca. Vai trocar o Maverick pelo pontique, né? Isso. Basicamente isso. Boa, boa, boa. Esse carro aqui, a gente falou de levar ele para São Paulo. Eu vou trazer o... Eu vou trazer aquele Dart 76 branco que está lá no escritório já para o museu. Um carro que não tem nada para fazer. Pegar um carro do museu, que lá no museu também está tudo contado. Pegar um carro do museu que a gente precisa fazer alguma coisa, trazer para cá. E esse Lebaron vermelho vai lá para São Paulo para a gente usar um pouco ele. Fazer uma revisãozinha mecânica nele. Eu comprei quatro calotas novas de Lebaron para o Dart do meu avô. Dart do meu avô, quem acompanha a gente mais tempo sabe que o dia que meu tio foi buscar ele na... Na concessionária Chambor Alto. Ele negociou lá com o pessoal um jogo de tapetes Borcol marrom que estão no carro até hoje. E um jogo de calotas de Lebaron. Então aquele carro saiu da concessionária com calotas de Lebaron. A minha vida inteira que eu passei com o carro ele tinha calotas de Lebaron, apesar de ser um Dart. E quando a gente recomprou o carro de volta, ele estava com as rodas originais. Mas tiraram as calotas de Lebaron, colocaram os arinhos, colocaram a calotinha central de Charger. Um sobre-arro de Opala que me incomoda desde então. Mas agora eu consegui quatro calotas novas de Lebaron. Um tempo atrás um amigo tinha me dado umas calotas, ele achou que eram novas, estavam guardadas e tal. Mas não eram umas calotas usadinhas que tinham sido restauradas, né? Para aquele carro do meu avô não queria colocar calota usadinha, queria colocar calota nova. Mas para esse carro aqui as calotas usadinhas vão cair como uma luva. Apesar que ele está bandidão, assim, vermelho com o teto preto e as rodas pretas, né? Roda preta está na moda agora, né? Mas vamos botar as calotas de Lebaron, vai ficar chique, 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 chique. O ar funcionando vai ser demais. É. E com uma revisão mecânica boa, para eu não ficar na rua, né? É. O que mais? Esse aqui vai ter novidades em breve, tá? Em breve teremos novidades dele. O SE Branco vai para o nosso amigo que terminou o Dart 81 Coupé Verde Turmalina. A gente só vai fazer uma escala no mecânico, para montar mecânica, depois vai lá para ele. Aliás, para dar tempo para casar, porque primeiro vai o outro Turmalina para ele desmontar. Para casar já era bom esse daí o mais rápido possível, para quando ele desmontar esse, esse aí já entrar lá e ele não ficar com a vaga vazia lá, né? É... Então esse carro a gente precisa mandar logo para cá. Ó, está até difícil de passar aqui, né? Mas dá lá, compra não sei o que não, não cabe mais nada. Mas dá lá, mas você comprou. É, comprei porque tem coisa que aparece que não dá para a gente não comprar, né? É... Mas uma coisa é a gente não conseguir escapar de alguma compra, outra coisa é a gente fazer porque a gente quer, né? Ó o meganinho amarelo aqui. Bom, eu vou lá no carro pegar umas coisas. E aí? Meninas, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Olha que bom programa de feriado, né? E aí? Deixa eu ver sua camiseta. Bate aqui. Está com sono, cara? Eu também estou. Badola 300, bonita essa camisa, hein? Gostei dela, hein? É, e aí? Bom, é... Ó, a Dakota pioneira, a pioneira está aqui de volta. Ô, Lando, chegamos a alguma conclusão a respeito do... Sim, a mesa do distribuidor. Foi a mesa do distribuidor? Foi ela que estava causando o excesso. E por isso que estourou o catalisador. A gente inspetou o aparelho e fez um teste rodando, aí ela viu o excesso. Aí ela dava aquela pipocada que veio com você, sabe? Aham. E dava o excesso. Era o problema da mesa do distribuidor. Eu já pedi uma volta. Tá. Para evitar acontecer de novo, né? Isso. Entendi. Bom, aqui está o Monza. Aquele dia a gente escavou aqui a tampa traseira, né? Olha quanto material. E aqui está ele de volta, né? Ô, tubarão branco. Taca a chave dele aí, Lando. Tubarão branco voltou, né? Só lembrando um pouco. Hoje está um dia de chuva. Está vendo esse carro aqui, ó? Esse carro aqui é em outro vídeo, né? Não sei se vocês vão ver esse daqui primeiro ou o que a gente ainda vai fazer desse. A gente está esperando a chuva baixar um pouquinho para gravar o vídeo desse carro aqui. Mas é para daqui a pouco. Bom, eu acho que eu só vi esse carro molhado, né? Porque toda vez que a gente vem, está chovendo, né? Vê se a bateria está ligada. Tá. Bom, aquele dia o carro ficou pronto. Fogaça levou ele lá no... No Vila Paulistânia. O carro acabou... Ah, minto. Fogaça me ligou um pouco antes, dizendo que estava dando um excesso no carro. Estava vazando gasolina, né? Então era um dos bicos que tinha a travar. Estava jogando gasolina para tudo quanto é lado. A gente já tinha comunicado o evento lá no Vila Paulistânia. Um monte de gente já estava indo. E a gente precisava fazer alguma coisa, né? Eu sugeri mandar para a oficina do Nicolas, né? Antiga oficina do Paulo. Que inclusive, infelizmente, aparentemente vai encerrar as atividades. Depois a gente vai passar lá com ele para ele contar o melhor dessa história. A gente tem carros nossos lá. Mas a gente pediu para levar lá porque estava perto. Dava para fazer um jogo rápido e tal. E aí era um bico que estava vazando, né? Esse bico estava vazando. O Nicolas correu, comprou um outro bico, colocou lá. O carro parou de jorrar gasolina, né? Mas ficou todo quadrado, né? Parou de jorrar gasolina, mas ficou quadrado. E aí... O que a gente fez? Beleza. Quadrado, beleza. Estava fumando, estava aquela coisa toda, mas vamos manter o evento. E aí o carro foi para o evento, mas o carro chegou... Já estava cheio de gente lá quando o carro chegou. O carro chegou aos 47 segundos do tempo, mas salvamos o evento, né? Graças aí à disposição aí do Nicolas de correr atrás do bico, do Ricardo de mexer no carro na hora e tal. A gente conseguiu... A gente conseguiu... Levar o carro para o evento, fazer o evento. As pessoas que atravessaram a cidade debaixo de chuva conseguiram ver o carro. A gente funcionou o carro lá, levamos para o outro lado e tal. Mas não foi aquilo que a gente queria, né? De poder dar uma volta no carro, pegar a minha sensação andando no carro e tal. No dia seguinte, a gente foi... O Titão foi buscar o carro lá, porque o carro nem chegava. Não tinha nem como chegar lá na oficina do Nicolas. E levou o carro de volta lá para a oficina do Nicolas. Já era perto de fim de ano, a oficina fechou no fim de ano. Janeiro eles já tinham combinado de um período off e tal. E aí pegaram, no começo desse ano, começaram a mexer no carro novamente, né? E aí eu gravei um vídeo lá. Tem um vídeo no canal que está gravado a gente lá na oficina do Nicolas, né? E aquele excesso, aquele excesso, aquele excesso. Um amigo nosso tinha passado aqui todas as referências de época dos bicos de injeção. E o Nicolas falou assim, vou trocar todos os bicos, porque tem bico que está diferente um do outro. Falei, beleza. Aí o Nicolas pegou e foi comprar os bicos, né? E ele foi numa casa lá que vende bico de injeção, não sei o que, tal, tal, especializado. Comprou os bicos. E quando eu vi os bicos, eu fiquei até surpreso. Por que eu fiquei surpreso? Eu fiquei surpreso porque os bicos originais do ômega 4.1 são os bicos de metal, com a numeração tal, e que são muito difíceis de achar. São tão difíceis de achar que a GM mandou um boletim pouco tempo depois, falando para substituir aqueles bicos de ferro por um bico de plástico que era o mesmo, com a carcassinha de plástico, que era o mesmo dos Vectra GLS, né? Falou em Vectra, abraço, Portega. Os bicos do Vectra GLS. E aí a GM mandava usar esses bicos do Vectra GLS. Mas o Nicolas tinha conseguido os bicos originais lá de trás. Eu fiquei até surpreso. Falei, mas Nicolas, como é que você achou esses bicos? Ah, beleza, agora vai resolver. E a gente colocou esses bicos e não resolveu. Continuou ruim, até piorou um pouco. Em alguns aspectos melhorou, em outros piorou, tal. E aí o Ricardo falou, pô, agora temos que começar a desmontar tudo, né? Vamos abrir o motor, vamos abrir a parte de baixo, vamos tirar cabeçote, vamos ver o que está acontecendo, por que está esse negócio todo. E aí eu falei, não, para, 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 por quê? Para porque esse carro aqui é um carro que não é uma prioridade agora. E principalmente, por quê? Vocês vão lembrar, quando ele estava feio, carcassento, xexelento aqui nessa vaga do dozinho, a única coisa que tinha boa nele era o motor, né? O motor dele era sequinho, era lisinho, o carro era uma desgraça, o cheiro não dava para entrar dentro, mas o motor era lisinho. Tanto que eu falei, meu, esse carro vai virar doador de peça para algum hot, porque motor, câmbio diferencial é bom, alguém vai desmontar o carro, e por isso que a gente desistiu de vender ele. Tinha até uma pessoa que estava marcado para vir ver, e batata, o cara queria só motor e câmbio. Eu falei, a única coisa do carro que prestava era motor e câmbio, como é que depois de fazer funilaria e pintura no carro, o motor e câmbio ficaram ruins, né? E eu falei, vamos ficar quietinho, vamos esperar um pouco, vai vir uma saída. E aí a gente conversou com outro mecânico parceiro nosso, que deu uma olhada no carro também e falou, o problema é bico. Eu falei, não, não pode ser bico, os bicos a gente comprou, tal, tal, tal. Aí começou a história de que existem bicos falsificados no mercado, bicos que têm aparência de original, mas que não são originais, principalmente de uma marca específica, que os bicos são mais caros, então os malfeitores se estimulam a fazer falsificação desses bicos, né? Por isso que a gente achou, por isso que a gente conseguiu achar os bicos de ferro originais, mas eles não eram originais, eles eram bicos falsificados, é que nem aquele whisky 12 anos que o cara toma e no dia seguinte não consegue sair da cama, né? Trocamos os bicos, compramos os bicos de ômega GLS, que a GM mandou recomendar, e o lá lá, o carro ficou lisinho. Já que estava lá na oficina, foram feitas outras melhorias, o carro estava com molas diferentes, estava com a altura toda diferente, foi feito uma porção de upgrades aí, de melhorias no carro, né? Então agora ele está aqui com a altura certinha, está com a altura bonitinha, né? E com a mecânica lisinha. Se você é membro do canal, você já viu, num dos vídeos que a gente vai soltando de bastidores, eu vou compartilhando nesses vídeos, os vídeos que os nossos parceiros nos mandam, né? Então o Titon estava indo buscar esse carro, foi filmado o carro entrar dentro da plataforma, mandaram para a gente para mostrar que o carro entrou bonitinho, esse vídeo eu botei dentro da edição lá do vídeo da área de membros, então o pessoal já viu ele subindo, mas eu não vi funcionando ainda, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma funcionada nele aqui, vamos ver se a bateria está ligada primeiro. Acredito que não, não. 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 Vamos arrumar uma bilha original, que essa aqui está... Sabe aqueles tiozinho que não enxerga mais direito, tipo eu, que tem que botar as letras do WhatsApp desse tamanho? Essa aqui também está para tiozinho que precisa ver a letra maior. Vamos lá. Aí, ó. Lisinho. Sem fumar. Sem dar partida. Hã? Uma semana sem dar partida. Duas semanas já? Duas semanas. Acho que não, né? Uma semana. Uma semana, uma semana, é. Agora, finalmente, eu vou dar uma volta nele. O Pronto também acertou a coluna de direção que estava solta. Fez uma porção... Hã? A alavanca do câmbio também que estava solta, né? Então, teve várias melhorias aí. O Pronto vai tirar o Opala? A história desse Opala é uma história muito louca. Vocês vão ver no vídeo dele. Ou já viram ou vão ver no vídeo que a gente vai fazer dele ainda, né? Mas é um Diplomata 87 vermelho cereja. Olha que carro lisinho, hein? Sereno. Eu acho que depois... Eu vou dar uma volta com ele. Depois você pode até botar o Opala de ré. Pra gente fazer o vídeo dele. E eu vou andar com... O Omega deixo aqui. Mas a gente aproveita pra isso. Bom, vamos dar uma volta, então. Eu vou dar aqui dentro do condomínio, só. Se eu não aparecer... Se eu não aparecer, é porque acabou a gasolina. Então, coloca um pouco. Quero agradecer ao nosso amigo Turbo PPG, que foi quem passou essas informações, os boletins lá da GM relacionado aos bicos, né? Então, o limpador não está funcionando. Limpador do Not Funcionation. Não, acho que ele está sem o limpador, porque o motor está funcionando, o temporizador. Limpador dele está sem as... Sem os bracinhos, sem as palhetas, é isso? Vamos ver. Ó, a coluna de direção estava solta. O que passa aqui com... Freio de mão, dá pra confiar? Acho que dá. Podola, mas está fumando. Não é que está fumando, é que está frio pra caramba hoje. Deu uma virada no tempo. Eu acho que está... Os bracinhos estão aqui. O motor está acionando, mas eles não estão indo. Ó, está aqui, ó. Tecnologia... Tecnologia zoom. Você conhece o posto Orlando de gasolina, aí, ó. Isso aqui está travado. Será que é porque ele está travado que ele não está indo? Vamos ver. Ah, acho que ele passou daqui, peraí. Deixa eu abrir de novo aqui. Ó, o pessoal reclama de... Não tinha Opala no canal há um tempo, hein? Aqui, ali a carva. Aqui o Opala fase 2. Opa! Acabou com uma mão só. Dizem que eu tive esse carro tantos anos, hein? Onde é que é o capô mesmo? Eita, nós. Ué! Está vindo aqui, ó. A linguetinha dele. Olha lá. Olha a situação. O cara de cócoras. Tomando chuva, tentando abrir um capô que não vai. E vocês não deixam nem o like no vídeo, hein? Não é justo isso, hein? Ele não abriu aqui direito. Eu não estou conseguindo chegar com a mão. Peraí. Vou tirar. Tentar outra vez. Tente outra vez. Ah, agora sim. Era isso mesmo. O que eu vim fazer, já nem lembro mais. Ah, vim ver por que que o... Bom, vamos segurar aqui. Falta cobertura ainda do... Da coifa. Está até perigoso e tal. Mas essas melhorias a gente vai fazer... É... Depois. Ele estava travado aqui embaixo. Será que é por isso que ele não estava funcionando? Vamos testar agora. Olha. Ele está dando um sinalzinho de vida. Bom. Isso é serviço para o eletricista depois. Só queria ver se não estava... Se não era só porque estava travado. Mas... Olha que perigo o teste aqui. Eu vou fechar aqui, olha. Passar do lado da elice. Boa. Vamos lá. Badola. Cara, está chovendo aqui. Vocês não fazem ideia. Vim debaixo de chuva o tempo todo. É... Acho que as represas esse ano devem estar transbordando, né? Vamos andar no Tubarão Branco agora. Olha que gostoso, hein? Torcão de caminhão. Ô, meu nome é Dejair. Facinho de confundir com o João do caminhão. Ele está com funcionamento... Isso é da minha memória. De quando era zero, né? O funcionamento dele é um pouquinho áspero. Alguma coisa está fazendo barulho. Não é motor, mas tem alguma coisa... Algum rolamento, alguma coisa que está áspero. Mas estamos andando com o Tubarão Branco, né? Aí, olha. Deixa eu fazer a curva aqui. Não estou chegando. É nada. 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 Bom, nós andamos no carro, hein? O plano agora é o seguinte. Nós vamos usar ele aqui nas imediações aqui. Usar para buscar peça, para pegar isso, para pegar aquilo. Para ir ganhando confiança nele. Para ir fazendo melhorias, né? Ganhando confiança, fazendo melhorias. Temos que colocar os emblemas nele, né? E a ideia é fazer uma melhoria constante do carro, né? Ficar de olho aí com o radar ligado para peças que apareçam. Coisas que estão em melhor estado do que as que foram colocadas aqui, né? Mas agora temos um ômega. Um ômega 4.1. Funcional, funcionando, né? Olha que legal. Sabe o que eu tenho do CB9080 ainda? Eu tenho a... Eu tenho a nota fiscal dele. Tenho a nota fiscal do bichinho. Põe ele de ré lá. Foi bem, foi bem. Está ruim porque está sem limpador. Agradecer mais uma vez todo mundo que se envolveu no projeto deste carro aqui. Para frente agora a gente vai dar sequência aí. Vai ver o que a gente consegue melhorar nele, né? Mas bastante gente ajudou. Muita gente se envolveu aí com... Com o projeto, né? E uma pena que a gente não conseguiu dar aquela sequência... Imediata nele, né? Mas agora a gente vai continuar e vocês vão ver ele de quando em quando aqui no canal. Se vocês que estão por aí e que às vezes tem alguma... Alguma dica de peça, alguma coisa para... Que possa colaborar aí com a melhoria contínua do nosso querido tubarão. Entra em contato com a gente. Manda um e-mail para mim. Manda um WhatsApp para o Orlando, né? E a gente vai fazer isso. Vou deixar ele aqui na porta ainda. Como prometi, vou mostrar as fotos que vieram. Mas, ó... Quem te viu, quem te vê, hein? Quem lembra dele feião ali no canto com roda de CD95. As rodas Powertech, né? Tá aqui. A gente conseguiu o gabarito do... O gabarito GM do manual da distância dos emblemas, né? Só falta conseguir os emblemas agora. A gente não tem todos, né? Tem o Chevrolet, tem o Ômega. Falta o 4.1i. Falta, sei lá mais o quê. Não sei se a gravatinha a gente tem. É um pouquinho diferente da do capô, né? Deixa eu pegar um negócio aqui no porta-mala. Como eu falei pra vocês, aqui estão as calotas de Lebaron Zero, que vão lá pro darte do meu avô, né? Esse forro de teto aqui a gente vai descer também. E vamos levar lá pra dentro, pra gente parar de tomar chuva. Mostrar um pouco as coisas que a gente conseguiu para os nossos carros, né? Esse aqui é o darte que vai pra desmontagem, depois vai lá pra oficina do Chicão, pra gente refazer, né? O serviço Peppa Pig que foi feito aqui no passado. E a gente vai gabaritando. Não, não. Já tô tão molhado que agora não vai mudar muito, né? Deixei ligado. Vamos trazer aqui pra... Deixei ligado. Bom, aqui estão os bicos falsos, tá? A gente vai levar de volta lá. As caixas são dos novos, tá? Ah, desculpa. A caixa não tem nada a ver. A caixa é do novo, original. Mas o... Que eu acho que nem na caixa tinha vindo. Esse aqui é o bico, ó. Eita, peraí. Tá aqui. Tão solto aí com uma mão só. Ó, esse aqui é o bico. Opa. Esse aqui são os bicos que a gente... Que a gente comprou, né? Você vê, são bicos novos. Com a carcaça de metal. É... Ou aparentemente novos. Não sei se é refurbished ou o que é. E quando a gente vê a numeração. É aquela numeração original. GM, né? Só que... Os bicos não funcionam, né? Então agora a gente vai levar de volta. Lá pro Nicolas devolver. Né? O Nicolas comprou... Qualquer um de nós também viria os bicos aqui e compraria, né? Nunca tinha ouvido falar de bico falso. Mas foi só trocar pelos de plástico, né? Que a GM mandou. Que é esse daqui. A caixinha é do original, né? E... E o carro... E o carro parou com aquela... Com aquela... Com aquele excesso todo que não dava... Que não dava... Regulagem nenhuma, né? Então a gente vai levar de volta. O Nicolas vai levar lá. Não foi barato. Não foram baratos esses bicos. Mas vamos devolver porque... Perdemos muito tempo com isso. E mais do que isso, né? Quase abrimos o motor do carro, né? Quase abrimos o motor. E realmente o diagnóstico de carro tava certo. Mexeu nos bicos. Fez isso. Não sei o quê. Vamos começar a desmontar pra ver o que que tá acontecendo. O que a gente não contava é que os bicos comprados novos eram o que eram. Né? Bom... É... Vamos fazer o seguinte. Isso aqui deixa aqui pra eu levar. Eu trouxe aqui algumas coisas. Queria mostrar pro pessoal coisas que a gente consegue comprar pros nossos dodges, né? Ó. Aqui são as travinhas de emblema. Quando você pega um emblema desse, ó. É... Aqui atrás tem um pino. Esses daqui são emblemas quebrados, velhos, né? Mas é um pino. E esses pinos, eles são presos por essas travinhas aqui, né? Essas travinhas eu trouxe nos Estados Unidos. Agora um pacotinho com 100. Mas só no Dodge Dart Sedan 1970, no Carajá, por exemplo, são cinco letras na frente, cinco letras atrás. São dez letras. São duas perninhas em cada um. São vinte. Mais o Dart daqui, mais o Dart de lá, que devem ser mais três em cada um. São vinte e seis. Então só um Dart Sedan, ele usa vinte e seis travinhas, né? Depois aqui a borrachinha que vai, né? Vai o emblema, vai a borrachinha e a travinha, vão aqui, né? A borracha de vidro. Aqui os grampos do friso de vidro. Esse aqui é o clip set do... Esse aqui é da fechadura. Ah, é. Para segurar a fechadura. Para segurar os grampos da fechadura. Da fechadura. Aqui tem pinos de porta. Carapazes. Vamos virar aqui. Vamos separar um lugar aqui. Outro da fechadura. A gente comprou dois kits. Mais grampo de vidro. O grampo de vidro dianteiro e o traseiro são diferentes. Parafuso de soleira. Está bem difícil de encontrar. Parafuso da soleira de porta. Tem aqui o parafuso do... Esse aqui é legal, hein? Esse aqui é da fechadura também da porta. Da fechadura por dentro, que ele vai por dentro, né? Já vi a pessoa montar com fenda. Fica horrível. Horrível. Esse daqui é do friso da abertura de caixa de roda. Até 73 ele é parafusado. A partir de 74 ele é rebitado, né? Esse aqui já vai para o Boreal, né? Vai para o Boreal ou para o Carajá, né? Quantos tem aqui? Tem 36? Para um carro são... Deve ser um certinho para um carro, 36. Ah, esse aqui é da BMW? Esse aqui eu comprei lá para queimadinha. Por quê? Mais pino de porta. Porque eu tinha comprado um no Mercado Livre e eu estava cismado. Eu estava cismado que ele não era liso. Ele tinha esse negócio aqui. Aí eu comprei a peça original, BMW. Exatamente a mesma que eu tinha comprado no Mercado Livre. A única coisa que veio diferente é que veio junto com ela. Essa chave depois eu já falo o que é. A única coisa que veio diferente, isso aqui eu vou guardar em outro canto, foi que vieram... Peraí, peraí. Ó, mais pino de porta, mais pino de porta. Isso aqui é aquele plástico que vai embaixo da lanterna, entre a lanterna traseira e o para-choque. O jogo de... De borrachinhas aí de tampão do assoalho. Tinha um pacotinho bem pequenininho, acho que é aqui, peraí. Ó, que veio aqui. As buchinhas para prender o emblema, né? Que naquele que eu comprei no Mercado Livre não veio. A gente colou com dupla face, mas ele vem em duas buchinhas. Isso aqui eu vou deixar separado, né? Quantos desses aqui vieram? Vieram três? Bota tudo aí, então. Três, né? Esse daqui também veio... O tampão veio quatro. Ó que legal, Detroit Muscle. Depois a gente vai começar a separar algumas coisas. Não essas daqui, essas daqui a gente vai colocar para os carros que estão aqui. Mas depois a gente vai começar a comprar isso aqui também para o protótipo deixar separadinho no lugar que a gente quer guardar as peças do protótipo, tá? Aqui na minha casa eu fui achando algumas chaves reservas, né? Nas gavetas da casa da minha mãe. Isso aqui é a chave reserva do Mazda. Não é chave reserva que a gente mandou fazer. É a chave reserva do carro mesmo. Aqui uma chave reserva que o meu amigo que me vendeu o Omega CD 92 barra 3 me mandou, né? Então eu vou deixar lá do porta-luva do carro. E essa chave aqui provavelmente é do Omega preto, né? Então eu vou lá, vamos lá testar, vou deixar as chaves reservas nos respectivos carros, né? Aqui o forro do teto do Carajá. A gente comprou um, mandou aqui para o Brasil, o correio perdeu e ficou por isso mesmo, né? Agora a gente trouxe um outro, foi do mesmo vendedor, só que lá nos Estados Unidos chegou em dois dias, né? E aí a gente só veio do Carajá, se está muito ruim, a gente coloca um novo. Se der para ficar, ele tinha uns cortes, ele era meio zoado. Aqui, ó. A gente colocaria no guarda para o preto. Mas aí vai ou para o Carajá ou para o preto. Se for para o Carajá, a gente pede um outro para o preto, porque o preto realmente não tinha nada, né? Vamos abrir isso aqui? O que é isso aí? Temos um dash de painel. Presente do nosso amigo Jean. Jean de IBH? IBH. Jean, muito obrigado. Um dash de painel para o Dojinho Zumbi, é isso? Isso. Puta, que legal. Ele fez negócio com o Dojinho, o painel vermelho, né? Uhum. E parece que o negócio não deu certo, né? Ele acabou devolvendo o carro ou vendendo, não sei. E acabou ficando o painel com ele. A gente tinha mandado fazer o dash. Ah, ele comprou e mandou restaurar. Ele mandou restaurar e ele falou, e agora, né? Uhum. Eu vou mudar isso aqui junto com o carro. Eu vou mudar para alguém que eu quero presentear, que foi você. Ô, Jean, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Vamos ver como é que ficou. Ele falou que não viu, mandou direto para cá, do restaurador. Legal. Ô, Jean, então você vai ver junto com a gente aqui, ó. Ele falou, ó, se você gostar, você já pega. Eu te passo a referência do contato do cara. Boa. Embalado, fica bem igual a peça do Monza ali, ó. De embalar, o cara é bom, pelo menos, né? A imagem não vai estragar, não. O pessoal faz vídeo de unboxing de Playstation 5, né? E a gente de painel de dojinha. Enquanto isso, ó, o que tem de tranqueira aqui, ó. Bancos do Maverick. Isso aqui, ó, é coifa das hélices do M-Lotos. Ó o emblema da Megistar aqui, ó. Novo, estoque antigo, veio dentro dos carros que a gente comprou. Isso aqui também é carpete novo de M-Lotos. Mas olha, os amilatos estão lá esperando o que vai acontecer da vida deles. Essa aqui é a grade do Carajá, né? É. Aqui é tudo Carajá. Ah, aqui é o Carajá. É, a gente tem uma grade aqui. Essa é a grade que tinha ido pro Super Standard, que a gente tinha reprovado, né? Tá reprovado porque ela tava meio esquisitinha. Mas pra pintar de preto e pôr no SE, vai funcionar se a gente conseguir o friso de baixo. O friso de baixo dessas grades é bem cobiçado. O pessoal desmontava essas grades pra pegar o friso, pra pôr fazer frente de charge 7172. Que a parte inferior é igual, né? Eu não sei se a testura é essa mesmo, ó. Deixa eu ver. Se bem que não, ó. É o plástico bolha marcou. É, o plástico marcou. Não, mas dá pra eu... Vamos ver o que faz. Na pior das hipóteses, a gente pinta de novo. É, quebrou aqui também. No negócio. Mas legal, já. Mas vai servir. É, pelo menos a gente coloca no carro até um dia restaurar o dele mesmo, que tá lá, que tá xexelento, né? A gente dá uma tinta nova nele. Muito legal. Muito obrigado, aí. Muito obrigado, aí, pela gentileza, aí, de nos mandar o painel, aí. Show. E, realmente, ó, o cara que embalou, embalou bem, mas o plástico bolha deu uma marcada aqui. E ele não tava bem seco, hein? É, acho que faltou secar. Já vai ajudar bastante, né? Show, show. Jean, muito obrigado. Peças do Maverick. Em fim, chegaram as borrachas. As famigeradas. Ó, a gente tá acostumado com peça de doge, né? Vem aqui, até os emblemas são diferentes. Daniel Carpenter, Milstein, restoration parts. É... Não, esse aqui é o traseiro. É o traseiro? É, rear window. Traseiro. Deve ser para a brisa. É, com certeza, para a brisa, né? Sim. Esse um é o outro, não? Não. Olha, warning, cancer and with productive harm. Deu, hein? É... Você viu como... Agradeceu o nosso amigo Marcelo Fazio, que pegou as peças para nós lá no... No America Parts. Boa, boa. E mandou para o... Para o Titão. Para trazer. Então, essas são as borrachas, né? Isso. São a... 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 A borracha dos dois vídeos. E essa daqui, borracha de porta? Então, eu tô achando estranho ter só isso aqui de borracha de porta, né? Ah, isso aqui é borracha de porta-mala. 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 Borracha de porta tem nacional. Boa, boa. Ô, Fazio, super obrigado aí. Aí, aqui é os grampos do forro de porta do nosso RT80, que já tá montando o interior. Tá. Do preto. Então, deixa aqui com as peças de Dodge. E aqui o carpete. Essas... Essas miudezinhas de Dodge, a gente precisa deixar em algum canto. Eu tenho uma caixa lá em cima só de peça de OS. Daqui um mês, a gente não lembra mais o que tem. Essas aí eu coloco numa caixinha lá em cima. E aqui é o carpete. Dá uma desembalada nele pra gente ver a cara dele aí. Tira, tira, tira. Aqui as peças do Mavic, aquelas que eu trouxe outros dias. Os pedais novos que a gente ganhou. O friso traseiro. Quando a gente trouxe aquele lote de peças lá da Macacra, né? Uhum. Aqui, ó. Veio um monte de coisinha nova americana que a gente deixa sempre tudo junto. Tá. Ô, Rudimar. Estamos agora em... Agora tem que acelerar. Agora as peças estão todas aqui. O Rudimar tá fazendo a documentação. E tá ansioso também pra ver o carro. Tá tão ansioso quanto a gente pra ver o carro emplacado, né? Ó que bonito, ó. Carpete buclê. É um buclêzinho. Até não tão alto que nem o dos dois, né? Eu acho que é o mesmo material, viu, Rudolf? É que a gente só vê que ele é alto quando coloca do lado do original, né? Mas é um carpete bem bonito, ó. Um material bom. E certo do sedã, né? Ele é mais compridinho. Acredito que sim. Deixa eu ver. Tem a... Uma etiqueta nele. Deixa eu ver. Peraí. Passa pra cá a caixa. Beleza. Deixa eu ver se em algum lugar ele fala. Se é igual ou diferente. Aqui, ó. Four door. Four door, né? É. É diferente mesmo. Aí, ó. Muito bom. Muito bom. Muito bom. 77.3 FDR. America Parts Motorsports. Aqui, ó. 77.4 Maverick. 4 door, 1 black loop. Muito bom. Show, show. Agora é o seguinte. Maverick tá montando a mecânica, né? Tá acabando de fechar o motor. Vai montar o motor e câmbio dele, vai montar o motor e câmbio dele e aí vai pro vidraceiro. É. Vai pro vidraceiro. Já tá as borrachas aqui pro vidraceiro montar os vidros. Do vidraceiro vai pro tapeceiro. Do tapeceiro vem pra cá pra gente tentar achar algum espaço pra terminar a montagem dele. E aí a gente faz a vistoria lacrada pra mandar lá pra Porto Alegre, pro Rudimar dar sequência, né? O para-choque traseiro é pra ele, Vador. O para-choque traseiro. O para-choque traseiro. O para-choque traseiro. O amigo ficou de providenciar, ficou meio no ar aí. Então, se alguém souber de um para-choque traseiro aí. Boa, boa, boa. Precisamos. Boa. Então, ó, para-choque traseiro do Madre, quem puder, quem tiver aí pra nos ajudar, pra nos dar, pra nos vender, pra nos emprestar, pra nos indicar, qual verbo falta. É isso aí. Bom, pra fechar aqui, vamos colocar as chaves reservas, né? Orlando, vamos pôr esse painel pra lá, que eu tô meio com fantasias aqui, ó. Sim, sim, sim. Deixa eu pôr de volta aqui as chaves nos respectivos, né? Só do ômega preto, que eu preciso ver se é do preto ou se é do cinza, né? Essa chave já sem as bolinhas. Se a minha memória não me trai, é do preto, tá? Mas a minha memória não é como era antes. Não é mais como já foi um dia. O ômega preto está aqui. Vamos ver se a chave dele... Está aqui. Entrar, entrou. Fechar, fechou. É dele mesmo. Vamos ver onde é que a gente deixa essa chave. Eu vou colocar aqui provisoriamente. Depois, uma hora que eu tiver com as minhas duas mãos disponíveis, eu coloco no porta-luva. Depois dele é o Mazda, o Mazda é só do Mazda. E o ômega, com certeza é do ômega. Porque tem aqui, ó... Badola, quanto carro placa aí! Aí, ó... Orgulho... Orgulho de ser do sul. Lojas Colombo... E... Tim! Então, com certeza, é desse carro aqui. O único ômega nosso que veio do sul. É o... CD... 9293. Aqui? Aqui é dele mesmo. Bingo! A gente já põe aqui. A outra chave tá aqui. Tá aqui também. Beleza. E do... Do Mazda. Só pode ser do Mazda. Aliás, onde eu pus a chave do Mazda. Tá aqui a chave do Mazda. Ó, os dois carros que a gente tem feito no Japão estão um do lado do outro agora. O... O Subaru. E o... O MX3. Badala! E o... O Eclipse. O Eclipse é feito nos Estados Unidos. No estado de Illinois. Mostrar os japinhas um do lado do outro aí. Bom, é isso. Então... Orlando. Tava falando aí do plano pro... Pro Ômega agora? É. A ideia é usar ele. Por aqui, né? Pra não ir muito longe. Pra gente ir ganhando confiança. Né? Então ele tá licenciado. Fazer uma revisãozinha elétrica nele. Aqueles limpadores que precisam funcionar. Começar a usar. E agora... Vamos fazer melhorias contínuas nele, né? Depois precisamos ver os emblemas. Os emblemas a gente tem o Ômega. Tem o... Tem o Ômega. Tem o Chevrolet. Mas não tem o 4.1. Vamos ver o que a gente faz com os emblemas, né? Se de repente compra os paralelinhos... Xim, xin, xon. Só pra ficar lá no lugar. Pra não ficar vazio. E... E vamos melhorando ele. À medida que a gente vai vendo. Tá perigoso... A hélice dele sem aquela capa. Naquela cobertura, né? Tá sem a coifa lá. Tá sem a coifa. A hora que você vai botar o... Você vai botar o... O pauzinho que segura o capô lá. O segurador de capô. Teu dedo fica do lado da hélice lá. Tá até perigoso. Mas a gente vai melhorando ele aos poucos aí. Algo mais? Eu fiquei na dúvida. A hora que eu olhei. Nunca tive reparado nele. Aquela régua da placa ali do 9.5 é inteira mesmo? Sim, sim, inteira. É inteira. Só até o 9.4 que é essa filha? Não. No 9.5 o CD é assim. Porque vem o... O CD que muda, então. O CD muda, porque vem o aerofólio, né? E no GLS é que ele liga a parte superior das lanternas aqui. O CD vem assim. Então só no GLS que vem lá comprido. Conviveram. Conviveram, conviveram, conviveram. Bom... Mas é uma boa a gente ficar circulando pra lá e pra cá. É, vamos deixar ele carro pra... Precisa buscar alguma coisa? Precisa buscar isso? Precisa alguma coisa? Eu vou ter que fazer uma revisão forte na Dakota Guerreira agora. Então a gente aproveita e põe ele pra outra. Fica como carro de uso pra curtas distâncias, né? Pra gente não... Pra não pagar muito o Caymmi do guincho. Quando ele quebrar, se quebrar, né? Então é isso aí. Bom, vamos encerrando aqui. E aí? Acordou agora? Agora você tá de bom humor, hein? Qual o carro mais bonito aqui? Escolhe um rápido. Dez segundos pra esconder um carro. Dez, nove. Já? Qual? O Dodge Vermelho. O Dodge Vermelho? Então boa. Você tem bom gosto. Toca aqui. Boa. É isso aí, pessoal. É, ó. Tomamos chuva, se molhamos. Vamos pegar gripe, pneumonia. Deixa pelo menos um like lá. Tchau. 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 Tchau.